Olá, boa tarde pra vocês. Estamos de volta. Agora, Bande Eleições 2024. Roda a vinheta. O Amazonas Urgente dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Cada um deles terá 15 minutos e serão sorteados 10 temas, conforme ordem definida em sorteio com os representantes dos partidos na sede da Bande Amazonas. O candidato de hoje a ser entrevistado é o Davi Almeida, que busca a reeleição do Avante. Bom dia, candidato. Tudo bem? Bom dia. Acho que talvez boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Meio-dia. Boa tarde. Obrigado pelo espaço. Fico à sua disposição. Maravilha. Serão 15 minutos, 10 temas sorteados, para a gente iniciar a nossa entrevista. Por que o eleitor deve confiar o voto a Davi Almeida? O nosso tempo começa a contar, a partir de agora, 15 minutinhos. Muito obrigado pela pergunta. Eu sou o Davi Almeida, sou o candidato à reeleição a prefeito de Manaus. Enfrentamos, nos últimos quatro anos, grandes desafios. A maior enchente, a maior seca, a maior de todas as pandemias. Eu ainda não tive o tempo suficiente, os recursos suficientes e o apoio político suficiente para mudar totalmente a cidade de Manaus. Mas a cidade que eu recebi, a cidade que eu estou administrando agora, eu posso pedir seu voto. Em quatro anos, não tivemos uma greve do transporte coletivo, uma greve dos servidores públicos. Não tivemos nenhuma intercorrência com relação ao salário dos nossos servidores. Melhoramos na educação, tivemos a melhor nota da história dessa cidade na educação. Nós temos os melhores serviços da prefeitura com relação à atenção básica na saúde, que é a minha responsabilidade. Nunca essa cidade investiu tanto em mercados e feiras. Temos os maiores eventos culturais. Estamos com os maiores investimentos em programa de habitação, maior programa habitacional da história da cidade de Manaus. Temos o maior programa de regularização fundiária. Estamos avançando 100% na cobertura de LED na cidade de Manaus. No transporte coletivo, temos o passe livre estudantil. Melhoramos a frota, renovamos parte da frota do transporte coletivo. Nós, depois de Eduardo Ribeiro, construímos o maior prédio público no centro para visitação, o mirante Lúcio Almeida. Fizemos o Pier 355, que é um porto público, o primeiro porto depois dos ingleses, 117 anos depois. Construímos o maior parque temático da cidade, o Parque Gigante da Floresta. Dentre outras ações, eu estou me colocando candidato à prefeitura, para que você possa me ajudar a continuar essas mudanças e transformações na cidade de Manaus. Candidato, os temas são cerca de 10 temas e você pode administrar o tempo, conforme cada um deles. O primeiro, o transporte público. Quais as propostas para a capital relacionadas ao transporte público? Olha, nós colocamos no transporte público aqui na cidade de Manaus 402 ônibus novos e seminovos, praticamente 370 ônibus com ar-condicionado. Quando eu assumi, Manaus tinha 8% da sua frota com ônibus com ar-condicionado. Hoje, nós temos uma frota com quase 43% de ônibus com ar-condicionado, a frota circulante. Implementamos o passe livre estudantil, melhoramos a questão da segurança dentro dos ônibus, que é colocando câmeras de segurança. A grande reclamação ainda do transporte coletivo é segurança pública, que as pessoas hoje têm um ônibus de melhor qualidade, o transporte do passe livre estudantil. Mas temos a questão da segurança pública, que é uma responsabilidade do governo, mas mesmo assim, nós estamos trabalhando com a Romu, fazendo rotas para diminuir a incidência de assaltos e também colocando câmeras de vigilância. Doze minutinhos, vamos ao próximo tema. Sobre o trânsito de Manaus, quais as propostas? Nós estamos trabalhando, por exemplo, aqui na Efigênio Salles, nós tiramos aquele sinal que tinha na frente do TCE, alargamos um trecho da Efigênio Salles, entregamos o viaduto aqui na Avenida das Torres, ali na Avenida Rio Branco. Estamos entregando no próximo mês de setembro o segundo viaduto ali, o viaduto Márcio Souza, entre a Efigênio Salles e a Avenida das Torres, que vai desafogar aquele trânsito ali. Estamos construindo o complexo viário do viaduto do Rei Pelé, lá na bola do produtor. E nas próximas semanas eu dou uma ordem de serviço para a construção do complexo viário ali na Avenida Brasil, na Zona Oeste, com a Coronel Teixeira. Então, são obras dessa forma que nós estamos melhorando a fluidez no trânsito, colocando semáforos inteligentes. Já temos algumas ondas verdes de sinal, onda vermelha, como aqui na Paraíba e também ali na Recife. E com isso a gente melhora a fluidez no trânsito de Manaus, que é um grande desafio. Eu admito que é preciso ser feito mais. Certo, vamos ao próximo tema. Saúde. Saúde. Assumi a cidade de Manaus no pior momento da sua história da saúde, na Covid-19. Quando eu assumi, Vitor, Manaus tinha 47% de cobertura de saúde básica. Hoje nós chegamos a 89%. Nós estamos reformando, construindo e ampliando 109 estruturas de saúde. Fizemos um concurso público onde chamamos mais de 2.100 aprovados nesse concurso. Nós conseguimos parceria com o governo federal e temos 263 médicos dos mais médicos. Com isso, o Ministério da Saúde, que audita, que nos fiscaliza os serviços das unidades básicas de saúde, diz o seguinte. Manaus tem os melhores serviços de saúde básica do Brasil. As pessoas acabam confundindo a saúde do município com a saúde do governo, que é média e alta complexidade. 28 de agosto, João Lúcio, Secom, Platão Araújo, CISREG, não é a prefeitura que administra. Eu quero ser responsabilizado por aquilo que eu sou o responsável. Portanto, a saúde básica de Manaus tem os melhores atendimentos em saúde básica no Brasil. Melhoramos muito na saúde básica. Nove minutos. Vamos ao próximo tema. Turismo. Turismo, vamos lá. Manaus foi uma cidade construída de costa para o rio. Nós temos uma concepção de botar Manaus de frente para o rio. Nós construímos ali, recuperamos depois de 27 anos o local Casa de Praia, o Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra. Construímos o mirante Lúcio Almeida para atrair as pessoas para o centro da cidade de Manaus. É o segundo ponto turístico mais visitado hoje da cidade de Manaus. Depois dos ingleses, 117 anos depois, o primeiro porto público nós fizemos, que é o Pierre Manaus 355. Então, nós criamos ali o Largo da Ilha de São Vicente, o Casarão Tiago de Melo. Estamos em obras no mirante Rosa Almeida, que é lá no Encontro das Águas, aquela obra que é do Niemeyer. E construímos também um parque temático e desportivo chamado Gigantes da Floresta e o Parque Amazonino Mendes, entre a Zona Norte e a Zona Leste de Manaus. Nunca se fez tanto pelo turismo de Manaus e nós estamos ampliando para que a gente possa dar à população da cidade de Manaus e aos visitantes oportunidade de conhecer melhor a nossa cidade. Vamos ao próximo tema. Próximo tema, combate à fome. Combate à fome. Manaus tem hoje um programa chamado Manaus Sem Fome, que nós temos aqui. Eu quero até agradecer ao deputado Saulo Viana, que destinou emendas de aproximadamente 40 milhões de reais. Nós damos diariamente mais de 12 mil, servimos mais de 12 mil, 12 mil refeições diárias no nosso Prato do Povo. Temos 12 locais diariamente, de segunda a sexta-feira. Melhoramos assim o combate à desigualdade sociais. Agora o que a gente fez também com relação a isso foi inserir. Manaus tinha um número pequeno de cadastros para receber os auxílios do governo federal. Nós mais do que dobramos os auxílios no governo federal e Manaus hoje tem aproximadamente 500 mil pessoas sendo beneficiadas com os recursos do governo federal, dos auxílios assistenciais do governo. Com isso, a gente distribui melhor a renda, dá aí aproximadamente 12 mil refeições gratuitamente, diariamente para a população e a gente tem trabalhado ajudando a diminuir as desigualdades e o combate à fome. Sete minutos, vamos ao próximo tema, gestão ambiental, candidato. Vamos lá, não se fala em gestão ambiental, nós temos trabalhado bastante. Inclusive esses ônibus novos que nós colocamos, o Euro 6, ele polui menos que 16%, 16 vezes, 16 vezes menos do que os ônibus que eram fabricados há 10 anos atrás. Colocamos mais de 350 ônibus nesse sentido, melhorando a emissão, diminuindo a emissão de poluentes na atmosfera. Nós temos ali as ecobarreiras, a primeira ação efetiva aqui de conter o lixo que é jogado de forma indevida e acaba chegando aos nossos igarapés. Mais de 90 toneladas de lixo já foram tirados das ecobarreiras. Lembrando, Vitor, e lembrando a você que a limpeza de igarapé, a responsabilidade de igarapé e rios não é da prefeitura. A gente faz porque a população confia na gente e nós estamos trabalhando para que nós possamos melhorar a questão do meio ambiente. Olha só, 5.384 focos de queimadas no estado do Amazonas, só 0,1% em Manaus. Com isso a gente contribui também para a melhoria do ar na cidade de Manaus. Essas fumaças que vocês veem em cima de Manaus não são produzidas em Manaus. Com isso a gente tem trabalhado para melhorar o meio ambiente também. Vamos ao próximo tema. Transparência. A prefeitura de Manaus é auditada, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. E a Associação dos Tribunais de Contas, a Atricom, ela coloca Manaus como a quinta cidade do Brasil em transparência. Eu sou auditado pelos Tribunais de Contas, portanto, segundo os Tribunais de Contas, a Associação dos Tribunais de Contas, Manaus é a quinta cidade com o melhor índice de transparência do Brasil. Certo. Vamos ao próximo tema. Candidato, infraestrutura. Infraestrutura. Vamos falar aqui de infraestrutura. Eu vou falar de infraestrutura viária porque o tempo é pequeno. O ex-prefeito Arthur Neto foi prefeito por oito anos na cidade de Manaus. Ele começou um bom programa chamado de revitalização, acredito que era revitaliza Manaus, algo nesse sentido. Ele, em oito anos, conseguiu recapiar 865 ruas. As ruas principais fez um bom trabalho. Nós colocamos o Asfalto a Manaus. Nós já recapiamos 3.107 ruas. Vamos recapiar mais 2.000 ruas. E já recuperamos tapa-buracos mais 2.600 ruas. E até o final do ano, a nossa meta é alcançar mais 2.600 ruas com tapa-buracos. Com isso, a gente cumpre uma meta de fazer 10.000 ruas até o final do ano, até 31 de dezembro. E assim, eu sou o prefeito, a prefeitura que mais recuperou ruas na história da cidade de Manaus. Vamos ao próximo tema. Habitação. É um tema importante. Não se constrói um bairro planejado em Manaus há mais de 40 anos. Nós temos o bairro que nós vamos dar ordem... Eu estou no período eleitoral, mas eu posso falar. A Câmara Municipal já me autorizou, já temos tudo certo. Vamos desapropriar o terreno onde era o Monte Oreb e construir o primeiro bairro planejado de Manaus dos últimos 40 anos. Serão em torno de 3.000 a 3.200 lotes de terra. Fora isso, uma emenda do senador Eduardo Braga, se diga-se de passagem. Eu falo o nome daqueles que ajudam Manaus, mas também falo o nome daqueles que não ajudam Manaus. Nós estamos com o maior programa habitacional da história do município. Quase 5.000 moradias, quase 5.000 apartamentos. Diga-se de passagem do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, com a ajuda dos senadores, no caso Eduardo Braga e Omar Aziz. Portanto, nós temos o maior programa de habitação da história do município, que inclusive assinei semana passada o primeiro contrato com a Caixa Econômica para a construção das 760 primeiras unidades desse número de quase 5.000. Com isso, a gente vai diminuir o déficit habitacional da cidade de Manaus. Três minutos, vamos lá. O próximo tema é educação. Ah, educação. Muito obrigado por essa pergunta. Semana passada, saiu a nota do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é a minha responsabilidade. A educação, que é da minha responsabilidade, é do primeiro ao nono ano. Eu vou falar primeiro das creches. Em 16 anos, quatro gestões de prefeitos criaram 5.104 vagas em creches em Manaus. Na minha gestão, eu vou tirar o ano da pandemia, dois anos e meio, que é o que eu estou administrando Manaus efetivamente, né? Um ano nós perdemos na pandemia do nosso planejamento. Nós já criamos 5.104 vagas. Hoje, Manaus dispõe de 10.208 vagas. Nós dobramos o número de vagas em creches. O prefeito que mais criou vagas em creches. Na educação, o IDEB, que eu peguei a cidade de Manaus, estava em 13ª. Era a 13ª educação do Brasil. Nós subimos para a 5ª posição no ranking das capitais brasileiras. Foi a cidade que mais cresceu no ranking de educação. Então, nós vivemos o melhor momento da história... Nós vivemos o melhor momento da história da educação do município de Manaus. Como você viu, nós temos muito a falar para a população e muitas entregas foram feitas. As considerações finais... Eleitor, me permita falar aqui com o eleitor, Vitor. Você, eleitor, vai ter a oportunidade de escolher o futuro da sua cidade. A cidade que eu recebi e a cidade que eu estou mostrando para vocês. Sou o primeiro a admitir que é preciso fazer muito mais. Mas, eleitor, você vai fazer uma escolha de quem fala e de quem trabalha. Você vai fazer a escolha de quem tem entregas e de quem faz vídeos. De quem tem trabalho e resultados de quem faz memes para a internet. De quem não tem consciência do cargo que vai disputar, que não sabe da competência, das atribuições e das responsabilidades de um prefeito para um prefeito que tem os melhores resultados da história da sua cidade em várias áreas, inclusive a cultura. Portanto, está nas suas mãos escolher o prefeito que vai continuar administrando a cidade de Manaus. Eu sou o prefeito que encontrou a cidade de Manaus no seu pior momento. A pandemia da Covid-19, a maior enchente e também a maior seca da história. Diante de todos esses cenários, nós temos muito a comemorar. Porém, temos a ciência e a consciência que precisamos fazer muito mais. E é isso que nós queremos. Eu ainda não tive o tempo necessário, eu ainda não tive os recursos necessários e eu ainda não tive o apoio político necessário. Imaginem nós com esse tempo, com esses cenários favoráveis. Nós vamos crescer ainda muito mais. Já fizemos bastante. Porém, é preciso fazer muito mais. E está nas mãos do eleitor escolher o prefeito que vai continuar a mudança e a transformação na cidade de Manaus. Nós já fizemos muito. Eu tenho ciência e consciência disso. Porém, ainda falta uma coisa. Mas depende de você. Faltam mais quatro anos para a gente continuar a transformação na cidade de Manaus. Candidato Davi Almeida, do Avante, que busca a reeleição. Muito obrigado pela entrevista. Esse é o compromisso da Band com a democracia. O compromisso da Band com você, eleitor. Essa e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Band. Também no YouTube da Band Amazonas. A você, muito obrigado pela audiência. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. E na volta tem Momento Esporte. Não sai daí.